Mas afinal, em pleno 2021, com toda a modernidade que nós temos nos dias atuais, a evolução do e-commerce e principalmente o efeito pandemia. A pergunta que muitos me fazem, ainda dá para trabalhar ou viver de dropshipping no Brasil? Essa é uma das grandes perguntas que a gente responde diariamente nas nossas mídias sociais, WhatsApp e muito mais. Para você que não entende, dropshipping é a forma mais fácil hoje de você iniciar as suas vendas através da internet, onde você divulga e vende um produto que você não tenha estoque. Mas para essa engrenagem funcionar perfeitamente, você precisa de alguns pontos fixos, você precisa de alguns alicerces para que a sua estrutura seja construída de rocha e não de areia. Uma delas é contar com um fornecedor que garanta a expedição desse produto, que garanta a qualidade, que garanta a credibilidade de estar enviando o mesmo produto que é anunciado. E uma outra parte muito importante desse alicerce é você, é o seu empenho, é o seu trabalho, é a sua vontade de vitória, é a sua vontade de vencer. Então, a grosso modo, o dropshipping é isso. Eu falo porque eu já estou aí dentro das vendas pela internet há mais de 11 anos e eu já trabalhei com dropshipping, na época de ouro do dropshipping, onde o AliExpress não tinha tanto conhecimento aqui no Brasil, onde você conseguia fazer as suas publicações por grupos de Facebook e também de outras mídias sociais que estavam no começo, onde realmente funcionava o dropshipping, que eu acho que é o mais justo. Porque hoje existem muitas formas de dropshipping, existem sim, existem muitos influenciadores que vendem cursos de dropshipping, mas eu acho que essa forma não é a certa de você trabalhar, porque o cara te vende um curso de dropshipping que custa mil, dois mil reais, e aí você tem que criar a plataforma, você tem que criar a sua loja numa Shopify ou em alguma outra plataforma. Um exemplo, só a Shopify, ela te cobra acho que 40, 39, 40 dólares por mês. Pô, com 40 dólares hoje, você tem aí cerca de 220 reais e certamente dá para você comprar muito material, afinal, a gente perde um pouco da essência do dropshipping. O dropshipping, ele tem que ser utilizado como um trampolim. Lembrando que essa é apenas a minha opinião, não é o que você deve ou não seguir, é apenas a minha opinião e que você subentenda da forma que você achar melhor. Mas eu entendo que o dropshipping, mais certo, é aquele da raiz, é aquele dropshipping da época de ouro. Quando a gente pegava lá um produto do AliExpress, de um chinês, fazia ali um vídeo, ou fazia ali um anúncio no Mercado Livre, no Facebook, e quando a pessoa comprasse o nosso produto, a gente comprava do chinês e o chinês mandava para a casa do cliente sem custo nenhum. Afinal, eu entendo que o dropshipping, ele deve ser utilizado de trampolim. É o que eu falo nas minhas lives, nas nossas mídias sociais diariamente. Para você que não sabe, a gente tem a ricknobeshop.com.br, o link está aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição, onde nós atuamos há 11 anos no mercado e hoje nós atendemos atacado, varejo e também temos a modalidade de dropshipping, onde nós não cobramos absolutamente nada. É investimento zero, porque eu entendo que quem procura vender por dropshipping está procurando uma forma de iniciar a custo zero na internet. E é isso que a gente tem que oferecer nós como empresa. Outros sites por aí cobram R$300, R$500, R$1.000 de aporte. Aporte é tipo um capital inicial investido. Cara, se eu tenho... Até falei em uma live esses dias lá no Instagram. Se eu tenho R$1.000 hoje, eu não compro um curso, eu não compro um aporte, eu compro produto. Eu vou num atacadista, eu vou num varejista, eu vou em qualquer lugar e compro produto. Então, assim, essa pergunta que todos me fazem, ainda dá para trabalhar em dropshipping? Ainda dá para vender para o dropshipping? E principalmente, dá para sobreviver de dropshipping? Vamos lá, um a um. Dá para vender para o dropshipping sim, porque tem muita possibilidade. O mercado, eu acho que essa modalidade de drop, ela nunca vai acabar. Eu acho que na verdade ela só tende a crescer, porque quanto mais as empresas entenderem que o dropshipping é uma grande oportunidade de aumentar o mix de vendas e principalmente de divulgar o nome da própria empresa no mercado, eu acho que cada vez mais empresas sérias e competentes irão adquirir essa modalidade. Se dá para vender para o dropshipping, é a mesma opinião, acho que só tende a crescer. Desde que você faça um dropshipping com produtos de qualidade, com produtos de procedência, com produtos que você não vai ter aquela dor de cabeça de ter uma conta inativa porque você está trabalhando com uma réplica, de você ter a certeza de que o seu produto vai ser enviado conforme está ali nas fotos e na descrição. Então assim, você vender por dropshipping, você vai continuar tranquilamente e seguindo esse fluxo, tendo aí uma empresa de qualidade na outra ponta para te dar uma credibilidade, para te dar uma confiança e você também ter a tranquilidade. Eu falo porque tem muita gente, muitas pessoas que aparecem no Instagram, no Facebook, ó, eu fornei esse dropshipping, mas aí o cara quer te vender produtos réplica, é aquele famoso castelo de areia, você está construindo ali sim, você começa a vender, 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 mas é um barco que vai afundar, você sabe que vai afundar, você só não sabe se vai afundar hoje, amanhã ou semana que vem, mas realmente afunda. E os marketplaces estão cada vez mais investindo nessa tecnologia, investindo nessa segurança para cancelar esse tipo de conta realmente e muitos até estão banindo, o Mercado Livre, por exemplo, está banindo os CPFs da sua base de dados que trabalham dessa forma. Então acho que dá para vender sim, quando você tem essa segurança. E o terceiro ponto, se dá para viver de dropshipping. Aí eu já vou um pouco além, tá? Sim, tem pessoas que vivem de dropshipping, né, mas utilizam outras estratégias. Eu, como empresário e como empreendedor, eu te indico seriamente a você utilizar o dropshipping como trampolim, né? Como assim um trampolim, Carlos? Vamos lá, esse daqui é um dos nossos produtos, né? A gente trabalha com relógios infantis, tem vários aqui, estava até fazendo alguns anúncios agora, da nossa marca RIC9 Kids, tá? Está lá no nosso site, se você quiser conhecer, fique à vontade. Então é o seguinte, o que eu entendo que você tem que fazer quando você vai trabalhar com dropshipping? Você vai validar esse produto. Por exemplo, um exemplo, tá? Esse produto aqui no nosso site, por dropshipping, ele está saindo R$13,90, tá? E você, vendendo ele no dropshipping, você vai vender ele a R$20, R$21, R$22, depende da sua estratégia. Só que é o seguinte, se você comprar ele em atacado, você vai pagar mais barato. Dependendo da quantidade, você vai pagar R$11,90, R$12,90, R$10,90, R$9,90, dependendo da quantidade. E você pode continuar vendendo pelo mesmo preço. Porque é o seguinte, onde o vendedor ganha é na compra e não é na venda. Muitas pessoas pensam que para você ganhar mais, você tem que aumentar o seu preço. E na verdade não é. Para você ganhar mais, você tem que comprar em maior quantidade para conseguir diminuir o valor do investimento. Então, o que eu indico para você? Você começou a trabalhar ali com esse reloginho no dropshipping. Vendeu uma peça, duas peças, três peças, dez peças, vinte peças. Você já validou esse produto. O seu anúncio já foi ranqueado. Ele já tem avaliações positivas dos seus compradores. O que eu te indico? Compre um lote desse relógio. Então, vamos lá. Digamos que você venda esse relógio a R$25,00 na Shopee da vida, no Mercado Livre. Pagando as taxas da Shopee, vai te sobrar cerca de R$10,00 em cada peça. Se você vender vinte peças desse relógio, você conseguiu R$200,00 na sua conta, na sua carteira e no seu bolso. R$200,00. Você pode chegar e comprar esse mesmo relógio em atacado, que você vai pagar mais barato. E aí, nas próximas vendas, você vai ter um lucro maior ali. Claro que não vai ser algo tão discrepante. Não, realmente não vai ser. Mas é uma bola de neve. Quanto mais você vende, mais você compra e mais você lucra. Hoje você está lucrando 10%, amanhã você vai estar lucrando 20%, na próxima semana você vai estar lucrando... Enfim, é assim que a engrenagem funciona. Então, na minha opinião, eu entendo o dropshipping como uma forma de trampolim. Assim como eu também entendo que o dropshipping não pode ser cobrado. Tá bom? Então, essa é a minha opinião. Se você quer trabalhar com o dropshipping, a gente tem o nosso cadastro. Está aqui na descrição. Clica aí e vê se tem alguma vaga liberada. Se não, você preenche a lista de espera e aguarda que a gente vai entrar em contato com você. Se quiser comprar em atacado, varejo também. O nosso site vai estar aí. As nossas mídias sociais também para debater essas situações. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião. O que você acha? O que poderia acrescentar aí dentro do dropshipping? Espero que esse vídeo tenha te ajudado em algo. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.